Eu tenho muitos anjos e planos, secretos, salvo pra você, mas ninguém Por que você me esquece? Isso é um lugar E se eu me interessar por alguém, se ele de repente me grita A gente gosta, é claro, quem a gente cuida, cuida A gente gosta, é claro, quem a gente cuida, cuida Juro que me amar, só que da boca pra fora Por que você me engana, eu não escrava tudo